E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês, certo? Um vídeo de quanto você deve investir para você ter consistência aqui na Beta365, beleza? Quanto devo investir para que eu tenha consistência? Então assista esse vídeo até o final, certo? Porque é um vídeo bastante top e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, beleza? Nesse vídeo aqui também eu vou falar se é possível você ter consistência com apenas 30 reais Se é possível você ganhar dinheiro aqui nesse mercado com pouco dinheiro Então fique até o final do vídeo porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Mas antes de começar, é claro, deixa seu like, se inscreve no canal O canal está com a meta de ida aqui para o dia 20 do próximo mês A gente quer bater aí 1.400 inscritos Será que a gente consegue bater 1.400 inscritos daqui para o dia 20 do próximo mês? Então se inscreve aí Também deixa seu like para fortalecer o canal Seu like é muito importante, vai estar nos motivando a estar aqui todos os dias Gravando vídeos para vocês, tá galera? Então deixa o seu like Então é isso galera, bora para o vídeo Lembrando, todos os dias tem vídeo aqui no canal sempre 1 hora da tarde Então todos os dias sempre 1 hora da tarde você pode vir aqui no canal que sempre vai ter vídeos Certo? Quanto devo investir para que eu tenha consistência na Bet365? Bom, em torno aí de 300 reais A partir de 300 reais você investindo já dá sim para você ter consistência Já dá sim para você ter consistência Porém é um valor bem interessante para estar investindo Porém você, se você quiser ganhar dinheiro, realmente dinheiro Nesse mercado você vai ter que arriscar Então quanto mais dinheiro, mais chance de você ter ganho E menos chance de você perder, de você quebrar a sua banca Então o que acontece galera? 300 reais é uma quantia interessante para você estar investindo aqui nesse mercado E conseguindo ter consistência Então 300 reais dá sim para ter consistência A partir de 300 reais dá sim para ter consistência Bom, mas eu sei que muitos de vocês não tem esse dinheiro aí Muitos de vocês não tem 300 reais para estar investindo E investe aí de 30 reais, pouco dinheiro É possível ter consistência com 30 reais aqui na Bet365? Sim, é possível Porém galera, depende muito Se você quiser ganhar dinheiro, você vai ter que correr riscos Então você vai ter que correr riscos Se você quiser ganhar dinheiro E como é que é esses riscos? Vamos supor, você deposita ali uma quantia de 30 reais 30 reais já é muito pouco valor Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer tipo uma alavancagem Você vai fazendo alavancagem Para mim só é possível com alavancagem Não vou mentir para vocês E é a realidade É a realidade Só é possível ter consistência na Bet365 Com 30 reais Com alavancagem Com alavancagem Beleza? Agora para quem investe aí A partir de 300 reais O valor que eu disse para vocês A partir de 300 reais Já dá aí sim para ter consistência Obedecendo o gerenciamento e tudo Mas para mim Eu estou falando na realidade galera Não adianta eu estar aqui para mentir para vocês Só é possível ter consistência com 30 reais Arriscando E como é que é se arriscar? Como é que é se arriscar? Você vem aqui Vamos supor que você inicia o seu dia ali com 30 reais Se você inicia o seu dia com 30 Aí você vai escolher aqui Deixa eu ver aqui Um exemplo Vou pegar aqui um exemplo Aí você pega essas duas partidas E coloca os 30 Para você ganhar Você já vai para 121 E alavancando E alavancando É uma ideia bem interessante Para quem quer Ter consistência Com apenas 30 reais aqui O preço ideal Para vocês Para vocês conseguirem ter consistência É com 300 reais Se eu tiver consistência Vocês vão ter também consistência Então é possível sim Ter consistência Com 300 reais Então é possível sim Ter consistência Com 300 reais Que é o preço ideal Que é o valor ideal Para você conseguir ter consistência Então é isso aí galera O vídeo de hoje foi esse aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou do seu like Se inscreve no canal Valeu galera Tamo junto Até mais